Você conhece a Dama do Reggae Brasileiro? Célia Sampaio é uma cantora e compositora de reggae nascida em São Luís do Maranhão, a nossa Jamaica brasileira. Célia cresceu no bairro da Liberdade e formou-se em enfermagem, profissão e missão que segue até hoje. Em 1984, Célia Sampaio começou a cantar no bloco afro A Comabu, primeiro bloco afro do Carnaval do Maranhão. Ela era a única mulher a integrar a banda Guetos, a primeira banda de reggae a tocar no palco do Teatro Artura Zevedo, um dos mais antigos do Brasil, que fica na capital do Maranhão. A artista já se apresentou na Alemanha e em vários estados do Brasil. Sua trajetória na música maranhense e brasileira lhe valeu o título de Dama do Reggae, porque num período onde somente homens se destacavam nesse estilo musical, Célia Sampaio surgiu e mudou tudo, erguendo sua voz. A discografia da Dama do Reggae é uma verdadeira aula para quem quer aprender mais e conhecer mais do reggae nacional, com fortes influências do tambor de crioula, do samba reggae e outros sons da cultura afro-brasileira. Salve Célia Sampaio!